Bom dia povo de Mamanguape, Paraíba, bom dia, eu encomendo você se inscrever aqui no meu canal, Obreu Ricardo Criança Adulta, bom dia criança da cidade de Mamanguape, Paraíba, Brasil. Gente, eu vou falar sobre a mudança, né, que vai acontecer no dia 5 de janeiro do ano 2022. Gente, uma mudança no serviço aqui no YouTube, envia no YouTube uma mensagem para mim, chega eu tomei um susto. Então de você receber uma mensagem no seu e-mail, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, não fica assustado. Então, eu acho que é por causa de direitos atorais, né, porque eu publiquei ontem um vídeo do YouTube, Da novela, a Bíblia, da Record, nem cantei, não cantei. O YouTube enviou um e-mail para mim, é, problema de direitos atorais. Então, eu acho que o YouTube vai passar por essa mudança em 2022, por causa desse problema, porque só quem comete direitos atorais, não é só eu não. É toda a sociedade, toda a população que canta, música de cantor famosos, porque, gente, não é só no YouTube não, aqui no YouTube não. Direitos atorais. O que é direitos, problema com direitos atorais? Direitos atorais, que você não sabe, a pessoa cantar uma muda do cantor, e você, e você ficar, é, é, atorais, cantor, para me prolificar. Direitos atorais, tem muitas pessoas que criticam o YouTube, que falam mal do YouTube, metem o pau do YouTube, falam mal, criticam o YouTube mesmo. Gente, direitos atorais não é aqui no YouTube não. É, no, no Facebook, no Instagram, no, no, na, uma rede social, e o TikTok. TikTok é, é, uma rede social, você cantar direitos atorais. Então, de, de primeiro, não tinha isso na internet não. Direitos, direitos, direitos atorais. Então, é por isso que o YouTube, ele vai passar por essa mudança, a partir do dia 5 de janeiro do ano 2022. Do ano, eu até, eu até, a mensagem aqui do e-mail do celular, eu to meio medo, uma mudança, uma mudança no serviço do YouTube, aqui do YouTube. É por causa de, pra combater esse dia desatoral, quem botou esse negócio de dia desatoral, foi o seu, o seu humano, porque a internet não tinha isso, e primeiro. Então, gente, eu recomendo mais uma vez, a você se inscrever aqui no canal do YouTube, o Bel Ricardo Criança Adulto, para o YouTube, comentar esse vídeo. O que eu recomendo é o YouTube pra frente, e eu recomendo mais uma vez, a você se inscrever no meu canal, o canal antigo, o velho, o Ricardo Criança, com 199 inscritos. Se você se inscrever no meu canal, você é abençoado, por Deus. Então, gente, tchau, até novo, o próximo vídeo, de Deus quiser. Tchau, criançada, Feliz Natal. Ho, 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 tchau.